Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A decisão que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo versa sobre a possibilidade ou não de sessão de precatório relacionado a crédito previdenciário. Vou primeiro apresentar como de costume o julgado para vocês. Trata-se do recurso especial 1.896.515, oriundo do Rio Grande do Sul, RESP 1896515. Os senhores vão encontrar a referência completa do julgado e a emenda disponibilizados na descrição desse vídeo. Deixa eu lhes contar o que se deu aqui do ponto de vista fático que subministra, emoldura essa pretensão que chegou até o STJ. Na origem, nós tivemos o ajuizamento de uma ação previdenciária em face do INSS pedindo a concessão do benefício previdenciário da aposentadoria e o pagamento de prestações devidas anteriormente à declaração, à constituição em juízo da aposentadoria. A sentença foi de procedência, transitou em julgado e resultou em um precatório de 300 mil reais. O credor, o aposentado, o credor do precatório, não podia aguardar o pagamento na fila do precatório. Então, ele cedeu o precatório a uma empresa especializada e, com deságio, ele recebeu cerca de 200 mil reais e, aí, peticionou, comunicando em juízo a essa sessão do crédito. O juiz, de ofício, indeferiu a sessão em razão da natureza previdenciária do crédito. E, aí, a empresa cedente, a cessionária, a empresa cessionária, ela interpôs agravo de instrumento alegando que o crédito cedido se referia, tão somente, às parcelas atrasadas. Não abrangeriam as prestações mensais de aposentadoria que o aposentado teria direito a passar a receber. E, aí, sustentou a autonomia e independência dessas verbas, a aposentadoria mensal de natureza alimentar e os valores devidos do acúmulo que o INSS não pagou a tempo. E o TRF manteve a decisão do juiz federal até, portanto, que foi interposto o recurso especial pela empresa cessionária. O que nós temos aqui de dispositivos relacionados a essa temática? O artigo 100 da Constituição Federal determina que a Fazenda Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal, se entendidos suas autarquias e fundações de direito público, realizem o pagamento dos seus débitos mediante precatório. Nós temos também a sistemática do RPV, que, para fins da União, são créditos de até 60 salários mínimos. Esse caso ultrapassou os 60 salários mínimos. Então, é mesmo a hipótese de precatório. Aí, nós temos que observar a fila de precatório, os parágrafos 1º, 2º e 3º disciplina. O prazo do precatório é até o último dia do exercício financeiro, até o final do exercício financeiro subsequente, a depender da data de inclusão. Então, realmente, tem uma burocracia e demora um certo tempo para recebimento dessas quantias. E, atento a isso, o constituinte reformador previu a possibilidade de cessão de crédito constituído em precatório. Isso se encontra nos parágrafos 13 e 14. Vejam. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente de concordância do devedor, não se aplicando ao sessionário, à empresa sessionária, o disposto nos parágrafos 2º e 3º, que são as filas preferenciais e superpreferenciais, em razão da idade, em razão da natureza alimentar, em razão do beneficiário, do credor, conter doenças incapacitantes. Então, tem lá o regramento nos parágrafos 2º e 3º, que não são aplicáveis à empresa sessionária. E aí, o parágrafo 14. A cessão de precatórios, observado o disposto no parágrafo 9º desse artigo, que é a comunicação à fazenda para fins de eventual abatimento, se o credor tiver CDA em aberto, somente produzirá efeitos após comunicação por meio de petição protocolizada ao tribunal de origem e ao ente federativo devedor. Então, o juízo deve ser comunicado e a fazenda devedora também deve ser comunicada da cessão do crédito, para que o pagamento não se dê em nome do sedente e se dê em nome do sessionário. Foi por isso que peticionaram nos autos, avisando que deu-se a cessão de crédito. E como nós vimos, o juiz indeferiu. E indeferiu com base no artigo 114 da Lei dos Planos de Benefício e Previdência Social, que é a Lei 8.213, de 91. e em seu artigo 114, prevê salvo quanto a valor devido à previdência social e a desconto autorizado por esta lei ou derivada da obrigação de prestar alimentos reconhecidos em sentença judicial, tirando essas exceções, que não se amoldam, o benefício não pode ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, sendo nula de pleno direito a venda ou cessão, sendo nula de pleno direito a sua venda ou cessão, ou a constituição de qualquer ônus sobre ele, bem como a otorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para o seu recebimento. Então, o que o STJ enfrentou aqui? O STJ enfrentou duas matérias. Primeiro, se o juiz pode conhecer de ofício quanto à validade da cessão. E, segundo, se é possível a cessão de crédito de natureza previdenciária como nessa hipótese. Primeiro ponto, é, sim, possível, em tese, que o juiz de ofício controle a validade da cessão do precatório. Porque a cessão de crédito em precatório, ela é um negócio jurídico, formalizado por instrumento público ou privado, mas é um negócio jurídico. E, naturalmente, o negócio jurídico pode ter uma hipótese de invalidade. Então, o juiz pode controlar se o negócio jurídico é válido ou não, utilizando-se dos artigos 166, 167 e também 168, parágrafo único, todos do Código Civil. 166 são as hipóteses, 167 que prevê a questão de nulidade do negócio jurídico simulado e o 168, parágrafo único, que dá a entender, que prevê a desnecessidade de propositura de ação própria, sendo possível o juiz conhecer da invalidade, da nulidade do negócio jurídico nos próprios autos, ainda que de ofício. Então, é possível, sim, que o juiz de ofício controle a validade da cessão de crédito de precatório, somente nessas hipóteses em que houver, portanto, uma invalidade ou uma nulidade. O que falta ver, que é o cerne, o eixo central aqui da controvérsia, é se é possível a cessão de precatório referente a prestações previdenciárias pretéritas. E aí o STJ concluiu que, sim, é possível a cessão de precatório referente a benefício previdenciário vencido, porque os parágrafos 13 e 14 do artigo 100 da Constituição Federal não fazem, o constituinte não fez nenhuma distinção quanto à natureza do crédito. E a única ressalva que foi feita é que eles perdem os benefícios de fila preferencial ou superpreferencial lá dos parágrafos 2º e 3º do artigo 100. E a conclusão do STJ foi no sentido de que, na verdade, a possibilidade de cessão do crédito, porque, veja, é uma possibilidade, não é uma obrigatoriedade, não é algo vinculatório, não é obrigado que se dê a cessão. A existência dessa possibilidade é um benefício para o credor. Ele que vai fazer a análise de acordo com as suas peculiaridades em concreto, com as suas circunstâncias, perceba que, no caso dos autos, o credor fez a cessão, mesmo que com deságio, porque ele não podia esperar o tempo de pagamento do precatório. No caso dele, se mostrou mais oportuno, mais conveniente, mais vantajoso, recebeu dinheiro agora, mesmo que a menor. E a empresa que pode aguardar, que aguarde para recebimento e com os riscos futuros, quanto a eventual inadimplemento por parte do ente público. E aí, ele decidiu, por bem, que no caso dele era conveniente, que valia a pena fazer a cessão, mas não é obrigatório. Então, ter essa possibilidade é vantajoso, é um benefício ao credor. É um regramento, portanto, favorável ao credor, como no caso dos autos, que lhe pareceu mais conveniente. Então, por conta desses argumentos, a conclusão à qual chegou o STJ ao julgar esse recurso especial é a de que, sim, é possível a cessão de crédito em precatório oriundo de ação previdenciária inscrito em precatório. Essa, portanto, é a conclusão que chegou o STJ ao apreciar esse recurso especial 1896-515 do Rio Grande do Sul. E foi isso que eu separei para conversar com os senhores, já tendo sido feito. Nós vamos ficando por aqui. Nos vemos em breve em novos vídeos analisando decisões do STJ e do STF. Um abraço.